Fala, mestre! Tudo tranquilo? Bem-vindo à primeira aula de Física aqui no Bioexplica. Eu sou o professor Rafa Sisson e a gente vai ver o curso completo de Física ao longo das aulas. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Para começar o conteúdo, vamos conversar sobre as grandezas na Física. E na Física existem apenas dois tipos de grandezas, ou uma grandeza do tipo escalar ou a grandeza do tipo vetorial. No caso das grandezas escalares, mestre, como o nome sugere, escala, basearemos-nos numa escala para dizer o seu tamanho, o seu módulo, a sua magnitude, a sua intensidade. Então, o módulo é quem caracteriza o tamanho da grandeza. Neste caso das grandezas escalares é praticamente o que mais importa, qual é o tamanho dessa grandeza. Só que além do módulo, a grandeza escalar também tem unidade. E a unidade vai caracterizar essa grandeza para nos dizer do que se trata, do que é que essa grandeza está falando. Então, para exemplificar, temos o tempo, que é uma grandeza escalar, cuja unidade no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, é o segundo. Temos a massa, cuja unidade no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. Temos a energia, que é escalar, e a unidade no SI, no Sistema Internacional de Unidades também, mestre, é o joule. E a temperatura, cuja unidade no Sistema Internacional de Unidades é o Kelvin, representado pela letra K maiúscula. Então, numa grandeza escalar, importa apenas o módulo e a unidade. O tamanho dessa grandeza é a unidade para dizer do que ela trata. No caso das grandezas vetoriais, como o nome sugere, são grandezas que só ficam bem representadas através de um vetor. E um vetor é um segmento de reta orientado. Além de módulo e unidade, que têm o mesmo significado daqui, a grandeza vetorial também precisa de uma orientação. Porque um vetor, que é um segmento de reta orientado, além de ter módulo e a grandeza sendo representada, possuir uma unidade, este vetor tem que ter direção e sentido. Direção em um vetor é a reta suporte que dá origem a esse vetor. Então, a orientação da reta suporte, que dá origem ao vetor, é chamada de direção. Então, a direção pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser oblíqua. E além de ter uma direção, o vetor sempre terá um sentido. E o sentido sempre é para onde apontar a seta que representa essa grandeza vetorial. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos o V de vetor. Este vetor tem uma direção horizontal. Eu fiz pontilhada aqui, mestre, para perceber que essa é a direção. E o sentido desse vetor é para a direita. Poderíamos ter um vetor paralelo a este, mas de sentido contrário. Então, devemos cuidar, mestre, que sentido e direção não são a mesma coisa. Uma grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. E oposto é um vetor horizontal e para a direita, e um vetor horizontal e para a esquerda. E esses dois vetores não são iguais, porque diferem em sentidos. A gente pode dizer que, no máximo, são opostos. Dois vetores são, então, somente iguais quando tiverem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E olhando para este vetor, a gente pode contar nas divisões, quando aparecerem essas divisões, e dizer qual é o seu módulo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco divisões. Este vetor tem módulo cinco unidades na unidade de medida que essa escala mostrar para a gente. Como exemplo de grandezas vetoriais, a gente tem a velocidade, que no S é medida em metros por segundo, e a representação de uma grandeza vetorial. Quando estivermos falando sobre a grandeza vetorial, sempre traz um chapéuzinho de vetor na grandeza. E esse chapéuzinho sempre é um vetor que aponta para a direita, em cima da grandeza. Mesmo que o vetor seja para cima, para baixo, para a esquerda, a representação de que é um vetor sempre é uma setinha em cima da letra que aponta para a direita. Outra grandeza que é vetorial também é a aceleração, com uma setinha que aponta para a direita, letra A, medida no sistema internacional de unidades, no SI, em metros por segundo. E a força também é um vetor, representado por F, geralmente, que aponta para a direita. Dependendo do tipo de força, mestre, pode ser o peso, vai ser uma letra P que representa qualquer outra força que tenha outra letra representando, tipo, a força normal, pode ser a letra N, mas, enfim, vai ter um vetorzinho em cima e pela unidade do SI, Newtons, tu vai reconhecer que é força. E impulso, que é uma grandeza que a gente vai ver bem mais tarde, mestre, é representado pela letra maiúscula I, um vetorzinho para a direita também, e a unidade no SI, Newtons vezes segundo. Mas o mais importante aqui, mestre, é entender o que tu vai fazer quando a questão te perguntar que grandeza que é escalar e que grandeza que é vetorial. Então, a dica que eu tenho para ti, mestre, ó, presta bem atenção, é que quando te perguntar se a grandeza é escalar ou vetorial, tu vais te fazer uma pergunta. Para que lado? Se a resposta para essa pergunta existir, a grandeza pode ter certeza é vetorial. E se não tiver resposta para essa pergunta, a grandeza é escalar. Quer ver um exemplo? Passaram-se dessa aula uns sete minutos. Para que lado? Está vendo? Não tem resposta. E se essa pergunta não tem resposta, é porque a grandeza é escalar sete minutos. Minuto é a unidade de tempo. Então, essa grandeza é o tempo. O tempo é escalar. Outra grandeza que tu pode fazer essa pergunta, a temperatura da sala em que tu se encontra é de 28 graus Celsius. Para que lado? Se essa pergunta não tem resposta, porque não tem temperatura, não tem orientação, não tem direção e sentido, quer dizer que temperatura é uma grandeza escalar. Já a velocidade, por exemplo, imagine um automóvel em uma estrada anda a 80 km por hora. Para que lado? Pode ser nessa rodovia no sentido norte-sul, pode ser no sul-norte, pode ser leste-oeste. Mudando essas características, muda para onde está indo. E se tem resposta para que lado, significa que velocidade é uma grandeza vetorial. Então, a partir de agora, mestre, sem confusão, se te perguntar se a grandeza é escalar ou vetorial, tu pergunta para que lado. E se tiver resposta, ela é vetorial. Se não tiver resposta, ela é uma grandeza escalar. E agora, mestre, vamos conversar sobre uma parte bem importante sobre grandezas na física. Adição vetorial. Então, eu separei alguns casos aqui em particular para tu entender como é que se faz para somar vetores ou somar grandezas vetoriais em uma questão de física. Primeiro caso é quando os dois vetores que tu tens que somar tiverem sentidos iguais ou tiverem mesmos sentidos. Então, eu mostrei aqui um vetor A, vetorzinho A, cujo módulo é 3 unidades, e o vetorzinho B, cujo módulo é 4 unidades, e ambos apontam para a direita, ambos são horizontais, são paralelos e apontam no mesmo sentido, para a direita. Então, o módulo do vetor A é 3, módulo do vetor B é 4, e ambos são horizontais, têm a mesma direção, e o sentido dos dois é da esquerda para a direita. Eu usei o método da superposição. O que é isso, mestre? O método da superposição consiste em colocar um vetor depois do outro. Vai desenhando. Desenha o primeiro, na ponta do primeiro desenha o segundo, na ponta do segundo tiver mais desenha o terceiro, e assim vai até terminar. E nesse método da superposição, o interessante é que o vetor resultante aparece se tu unir o início de onde tu começou a desenhar o primeiro vetor até a seta final, até o ponto final do último vetor. Então, pelo método da superposição, tu já encontra a direção e o sentido do vetor resultante. É só desenhar. Eu emendei aqui na ponta do A o B. E o vetor resultante, que eu chamei de C aqui, começa onde tudo começou, que é no ponto A, e termina onde tudo terminou, que é no ponto B. E a partir daí, tendo a escala ou um quadriculado de fundo, tu pode olhar e descobrir qual é que é o módulo do vetor resultante. Neste caso é bem fácil. Eu tenho os três de módulo do A mais os quatro de módulo do B, portanto, o módulo do vetor resultante é sete. A representação da soma dos vetores é assim, o vetor C é igual ao vetor A mais o vetor B. Quer dizer, aqui embaixo, em laranja, está o vetor A mais B, ou a gente pode chamar ele de C. Na linha de baixo, eu escrevi sem o chapéuzinho de vetor. O que isso significa, mestre? A partir de agora, a gente está olhando para o módulo do vetor. Então, se a gente está trabalhando com uma grandeza vetorial e a gente subtrai o chapéuzinho de vetor, a gente esquece, omite o chapéuzinho de vetor, a gente está falando sobre o módulo da grandeza vetorial. Então, quer dizer que quando dois vetores estiverem mesmos sentidos, mesma direção, é claro, e sentidos também, o módulo do vetor resultante será a soma dos módulos dos vetores. Portanto, o módulo do vetor C é sete unidades. Em comparação, as unidades de cada um dos vetores A e B. E é claro que o sentido do vetor soma, A mais B, coincide com o sentido de cada um dos dois vetores antes de serem somados. Então, o vetor resultante também é horizontal e para a direita, cujo módulo é sete unidades. E se a gente estiver somando dois vetores que têm sentidos contrários, também sentidos opostos, eu peguei vetores bem parecidos, com módulos iguais, mas poderiam não ser. É só tu seguir o conteúdo que vai ser igualzinho. Então, o vetor A continua exatamente o mesmo, para a direita e com o módulo três unidades, horizontal para a direita e com o módulo de três unidades, e o vetor B, horizontal para a esquerda, para que os sentidos sejam contrários, sejam opostos, e o módulo continua sendo quatro. Usando o método da superposição, eu desenhei o vetor A para a direita, e no final do vetor A eu desenhei o vetor B para a esquerda. E no final do método da superposição, a gente acha o vetor resultante, começando o desenho onde comecei a desenhar o A e terminando o desenho onde eu terminei de desenhar o B. Então, eu começo onde eu comecei a desenhar o A, que é aqui, e vou até onde terminou o B, que é para a esquerda, aqui está o final do B. Então, eu achei um vetorzinho cujo módulo, em comparação aos anteriores, é 1. Por que, mestre? Porque quando os dois vetores têm sentidos contrários, na verdade, o que um vetor for ou contrário, ele anula do vetor que era para outro sentido. Como assim? Eu tenho o vetor C, é a soma do vetor A com o vetor B. Essa é a representação do que significa isso, a soma dos vetores. Porém, em módulo, lembra, omitindo o chapéuzinho de vetor, a gente está falando do módulo, o módulo do vetor C é o módulo do vetor A menos o módulo do vetor B. Claro, mestre. A gente vai colocar o módulo do A, vai ser 3, menos o módulo do B, que é 4, sobrou menos 1. O que esse menos significa? Significa que vai ganhar o sentido de quem vem depois do menos, que é o B. Ou seja, se eu considerar para a direita positivo como uma convenção de sinal, de sentido para vetores, para a esquerda tem que ser negativo. Então, o sinal na física é o sentido da grandeza vetorial. Então, se eu estiver no mesmo exercício, eu estiver somando vetores, eu contabilizar um como positivo e outro aparecer como negativo, pensando-se nos módulos deles, isso significa que esse segundo vetor é para a esquerda. Para a direita positivo, para a esquerda negativo, é uma convenção que tu já deve ter visto em algum lugar, não é, mestre? Então, vetor resultante tem módulo que é o módulo do A menos o módulo do B, o módulo ficou menos 1. Esse menos só significa no sentido daquele que apontava para a esquerda, ou seja, mesmo o sentido do maior. Resumindo, para somar dois vetores que têm os sentidos contrários, o módulo do vetor resultante é obtido fazendo-se a subtração dos módulos dos vetores que estavam sendo somados. Então, tu pega o maior menos o menor, tu tem o módulo do vetor resultante. E o vetor resultante tem o mesmo sentido do maior dos vetores, sempre assim. E o próximo caso, mestre, de adição entre dois vetores é quando esses dois vetores são perpendiculares entre si, entre os dois vetores, a um ângulo de 90 graus. Para resolver isso, eu desenhei o método da superposição de novo, o vetor A na vertical agora, com o módulo 3, o vetor B na horizontal e para a direita, com o módulo 4, e para descobrir onde é que está o vetor resultante, a gente começa a fazer o vetor onde eu comecei a desenhar o A, que é o primeiro vetor que eu desenhei, e termino na ponta de onde está o último vetor que eu desenhei, que é a ponta do B. Então, esse é o vetor resultante, é o vetor C, que é a soma de A mais o B. Então, a representação vetorial nunca muda, é a soma de dois vetores. Então, esse resultante, o vetor, é a soma dos vetores A e B. Porém, quando esses dois vetores forem perpendiculares entre si, a maneira de executar a conta que vai nos dizer qual é o módulo do vetor resultante quando A e B forem perpendiculares entre si é Pitágoras, porque, bem na verdade, esse vetor resultante acaba sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, para descobrir a hipotenusa de um triângulo retângulo, tendo-se os dois catetos, a gente usa a equação de Pitágoras, o teorema de Pitágoras. Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado vai ser igual ao módulo do vetor A ao quadrado, que é um dos catetos, mais o módulo do vetor B ao quadrado, que é o outro cateto. Resolvendo a conta, o módulo do vetor resultante é cinco unidades. Então, sempre que houver dois vetores perpendiculares entre si, para resolver, a gente pode usar o Pitágoras. É só fazer a continha, achar a hipotenusa que vai ter o módulo do vetor resultante. E a orientação dele é esta mesmo. diagonal de baixo para cima e da esquerda para a direita. Essa é a orientação do vetor resultante. E quando os dois vetores que estão sendo somados não forem nem paralelos de mesmo sentido, nem paralelos de sentidos contrários, nem perpendiculares entre si, a gente chama o caso de um ângulo qualquer. Quando existe entre os vetores um ângulo qualquer que não seja os três casos anteriores. E para achar o vetor resultante, o desenho dele, eu utilizei um método um pouquinho diferente da superposição. Não que a superposição não fosse funcionar aqui, mestre. A superposição funciona sempre, independente, inclusive, do número de dois, aliás, do número de vetores que estejam sendo somados. No caso de apenas dois vetores com um ângulo qualquer, a gente pode usar um outro artifício chamado do método da origem comum. Como assim? Eu desenhei os dois vetores que estão sendo somados, A e B, com uma origem em comum. Então, nesse ponto, o vetor A, nessa orientação de módulo 3, nesse ponto, o vetor B, nessa orientação de módulo 4. O vetor resultante C vai ser encontrado depois que a gente desenhar retas paralelas a cada um dos vetores na ponta do outro. Como assim? Na ponta do A, eu desenhei uma linha pontilhada paralela ao vetor B. Na ponta do B, eu desenhei uma linha pontilhada paralela ao vetor A. E onde essas duas paralelas a cada um dos vetores se cruzarem, estará o final do vetor resultante, o final do vetor soma A mais B. Então, para desenhar o vetor resultante, eu começo na origem em comum e termino o desenho onde essas pontilhadas se cruzarem. Então, esse é chamado método do paralelogramo. Por quê? Porque são dois vetores e fazendo uma linha pontilhada a cada um dos vetores na ponta do outro, a gente dá origem a um paralelogramo. Um losango, né? Então, nesse paralelogramo, nesse losango, a diagonal aqui desenhada com a origem em comum e com a ponta onde as linhas pontilhadas se cruzarem vai demonstrar para a gente o vetor resultante. E nesse caso, do ângulo qualquer entre dois vetores, para achar o módulo do vetor resultante, a gente tem que fazer uma conta um pouquinho mais complexa. Qual é que é essa conta? Chamada lei dos cossenos, ela começa bem parecida com o Pitágoras. A gente pode pensar que é o termo de Pitágoras mais um termo que não é pequeno. Então, o vetor resultante ao quadrado é igual ao vetor ao quadrado em módulo mais o vetor b ao quadrado em módulo. De novo, agora termina com a lei dos cossenos. Até aqui é que nem que o Pitágoras. Então, mais duas vezes o primeiro pelo segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. eu coloquei um asterisco ali para dizer para ti que nessa lei dos cossenos, quando a gente desenha os dois vetores com uma origem comum e θ, é o ângulo entre esses dois vetores. Ao invés de colocar o menos da matemática, aqui a gente vai usar o mais, porque na matemática a gente estaria achando esse terceiro lado do triângulo composto por A, B e esse ângulo θ. na física a gente vai usar a diagonal formada no losângulo que aqui se apresenta. Então, para achar o valor a gente usa a lei dos cossenos com o maisinho ali. Então, o quadrado do vetor resultante vai ser igual ao módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado mais duas vezes o A pelo B vezes o cosseno do ângulo que existe entre esses dois vetores desenhados com uma origem comum. E o quinto caso o mestre abrange a situação em que há mais de dois vetores sendo somados. O que fazer? Sem problema algum tu pode seguir o método da superposição. Preparei um exemplo aqui para tu entender e ter certeza de que é só fazer isso que está resolvido. Temos aqui o vetor A vertical e para cima cujo módulo é 7 o vetor B horizontal e para a direita cujo módulo é 3 e o vetor C vertical e para baixo cujo módulo é 3 também. Então, eu desenhei os vetores. O vetor resultante será a soma dos vetores A, B e C. E esse caso é interessante, mestre, porque independente da ordem que tu utilizar para os vetores somando ele sempre vai dar certo. Não te preocupa que independente da ordem o método da superposição vai trazer sempre o mesmo vetor resultante. Então, eu desenhei o vetor A vertical e para cima na ponta do vetor A o vetor B horizontal e para a direita e na ponta do vetor B o vetor C vertical e para baixo. E o vetor resultante é originado onde eu comecei a desenhar e termina onde eu terminei o desenho. Está aqui o vetor resultante e essa diagonal cujo módulo é 5. Por que, mestre? Porque se eu subir 7 e depois desci 3, na verdade, eu acabei subindo só 4. Se eu subo 4 e tenho 3 para a direita é o mesmo caso anterior, dois perpendiculares entre si, que seria o A mais o C, que dá 4 para cima, e o B que é 3 para a direita. Fazendo Pitágoras, vou encontrar o mesmo 5 de diagonal ou de hipotenusa no triângulo retângulo. Se tu quiser desenhar em outra ordem, mestre, B mais A mais C, C mais A mais B, C mais B mais A, enfim, qualquer que seja a ordem sempre vai dar esse vetor. Só que eu coloquei um O aqui, mestre, para te mostrar que existe outra possibilidade de somar mais de dois vetores. Tu pode colocar eles com uma origem comum e desenhar os 3 ou 4 ou 5, enfim. Então, eu tenho o vetor A que é vertical e para cima de módulo 7, o vetor B que é horizontal e para a direita de módulo 3, e o vetor B, desculpa, e o vetor C que é vertical e para baixo de módulo 3 também. Para resolver isso, se tu tiver apenas duas direções, tu vai contabilizar a soma dos vetores primeiro nessas duas direções separadamente. Na direção vertical, eu tenho um para cima que é o A e um para baixo que é o C. Então, eu somo A com C. Vai ser A mais C que é 3 para baixo. Vai acabar terminando aqui na ponta do A. Vai acabar terminando aliás, no 4 aqui do A, nesse canto aqui. Então, 7 do A para cima mais o 3 do C para baixo que acaba sendo menos, né, mestre? A gente viu antes. E na horizontal é apenas o B, método do paralelogramo de novo. Vou fazer duas linhas pontilhadas paralelas a cada um dos vetores na ponta do outro. E o vetor resultante começa na origem comum e termina onde essas paralelas se cruzaram. Aqui está o vetor resultante, exatamente o mesmo, idêntico ao anterior e com o mesmo modo, é claro. Então, existe a possibilidade de usar a origem comum, resolver separadamente nas duas direções perpendiculares entre si e a partir daí tu pode fazer ou o paralelogramo ou tu ainda pode fazer o Pitágoras, que é o caso de quando dois vetores são perpendiculares entre si. E a próxima operação vetorial, mestre, é a subtração vetorial. Claro, se dá para somar vetores, vai dar também para subtrair. Mas sem pânico aí, mestre, pensa. Se tu está somando vetores, tu considera módulo, direção e sentido. Se tu estiver subtraindo vetores, tu vai considerar essas três coisas também. Então, imagine que eu tenho o vetor A, vertical e para cima, de módulo 3, o vetor B, horizontal e para direita, de módulo 4, e a questão te pergunta, o vetor C é o vetor A menos o vetor B. Então, qual é que é o vetor C? Que é o vetor A menos o vetor B. E antes a gente percebeu que quando tinha sentidos contrários, era o sinal contrário. Agora vai ser assim, mestre. Se ele te disser o vetor A menos o vetor B, ele não quer com mais o vetor B, ele quer com menos. Se ele quer com menos o vetor B, claro, é só inverter o sentido do vetor B que tu vai descobrir qual é que é o menos o vetor B. Então, é somar o vetor A com o vetor menos B. É a mesma coisa. O vetor A mais o vetor menos B ou o vetor A menos o vetor B. Moral da história. Inverte o sentido, mesmo que seja no desenho, do vetor que vem depois do sinal de subtração. Então, o vetor C será o vetor A menos o vetor B. Desenhamos. O vetor A vertical e para cima igualzinho como ele é e o B sendo horizontal e para a direita. Como é que eu desenho menos B? Isso aí, mestre. Horizontal e para a esquerda. Então, desenhei horizontal e para a esquerda. Não é mais vetor B. Eu até escrevi aqui menos o B e a partir daqui, mestre, qualquer que seja o método que tu esteja usando faz a mesma coisa do que somar. Só que tu está somando o vetor A com o menos B, que é a mesma coisa que substrair o vetor A do vetor B ou o vetor B do vetor A. Então, para subtrair vetores, troca o sentido, inverte o sentido do vetor que vem depois do menos e a partir daí, qualquer que seja o método que tu esteja usando faz igual. Então, o vetor A menos o vetor B na ponta do vetor A. Esse é o método da superposição como a gente viu anteriormente, mestre. O vetor resultante que é o C, que é A mais o menos B ou que é A menos B começa no início do A que é o primeiro que eu desenhei e termina no final do B que é o perdão do menos B que é o último que eu desenhei. Então, este é o vetor C que é diferente de A mais B porque não tem a mesma direção e o mesmo sentido embora possa ter, claro, o mesmo módulo. E para terminar o nosso estudo com vetores, vamos conversar agora sobre decomposição de um vetor. Às vezes, mestre, em algumas questões a gente vai precisar avaliar um vetor em uma direção que não seja a direção original desse vetor. Qual é que é a influência ou qual é que é a ação desse vetor em uma direção que seja diferente da direção do próprio vetor original. Para isso se usa decomposição de um vetor. Como é que faz isso? Vou mostrar aqui. Tendo o vetor vermelho, que é o vetor V, a gente necessita, por causa de alguma questão, decompô-lo, decompor esse vetor, numa direção X ou numa direção Y. E, em geral, usam-se duas direções perpendiculares entre si. No ensino médio é totalmente sempre isso. Então, eu tenho direção X, direção Y. E esse X e esse Y, a gente está seguindo a convenção do plano cartesiano. É só isso. Podia chamar de direção A, direção B não ia fazer diferença nenhuma. Então, este ângulo, esse vetor, aliás, V, forma o ângulo θ com a direção X. Sendo θ o ângulo em relação à direção X, a gente sabe que esse θ estará aqui também. Por que esse ângulo aqui também é θ? Mestre, lembra? Quando eu tenho duas retas paralelas atravessadas por uma transversal, os ângulos agudos são iguais. A partir de agora, a gente começa a perceber que nesse triângulo retângulo formado entre a direção horizontal, a direção vertical e o vetor V, temos um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, o Vx em relação ao θ é o cateto adjacente, que é aquele que está junto com o ângulo, e o Vy é o cateto oposto. Tu pode pensar em transladar, mestre, o Vy daqui para cá, que vai estar o Vy sendo o cateto oposto ao θ também. Tendo o cateto adjacente, cateto oposto e o V sendo a hipotenusa, para o ângulo θ, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente é o Vx. Então, eu coloquei aqui, para descobrir o Vx, Vx, que é o cateto adjacente, sobre V, que é a hipotenusa, é cosseno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é cosseno. É uma relação trigonométrica fundamental que tu tem que estar sabendo, não é, mestre? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa é cosseno, passa a hipotenusa multiplicando, Vx, que é o cateto adjacente, é V, que é a hipotenusa, vezes o cosseno. Então, para descobrir qual é que é o valor deste vetor decomposto na direção x, ou melhor, a projeção desse vetor na direção x, é só fazer o V vezes o cosseno do ângulo entre este vetor e a direção x. Pronto, Vx é V vezes cosseno. E para descobrir o Vy, lembra, se ele é o cateto oposto, cateto oposto sobre a hipotenusa, a relação trigonométrica fundamental é seno. Então, cateto oposto que é o Vy sobre a hipotenusa que é o V, é igual a seno do ângulo entre o V e a horizontal. Não é mais o ângulo entre o cateto que eu estou querendo achar e a hipotenusa, é o outro ângulo. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa é seno, passa a hipotenusa multiplicando Vy, que é o cateto oposto, vai ser igual a V, que é a hipotenusa, vezes seno do ângulo formado entre V e a direção horizontal. Vy é V vezes seno de teta. E tem um macetinho aqui, mestre, uma dica bem simples para tu resolver, caso não lembre, se é cateto oposto, se é cateto adjacente, é bem simples. Se tu olhar para esse desenho e te perguntar, o Vx está com ou sem o teta? Se o Vx ajuda a formar o teta, ele está com. E se ele está com, é vezes cosseno. Vx é V vezes cosseno, porque o Vx está com o ângulo resolvido. E o Vy é o mesmo macete, mestre, porque o Vy está com ou sem o ângulo? O Vy está ajudando a formar o teta? Não. Então, se o Vy está sem o ângulo, sem teta. Vy é V vezes seno de teta. Vy está sem o ângulo. Então, a partir de agora, se tu quer decompor um vetor, é só tu olhar. A componente que eu quero está com ou sem o ângulo? Sem o ângulo. Então, é o vetor vezes sem seno de teta. Se a componente está com o ângulo, está ajudando a formar, é o vetor vezes cosseno. Pronto. Quando está com o ângulo vezes cosseno, quando está sem o ângulo, vezes seno. Pronto, mestre. Nessa aula, a gente conversou sobre o que é uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, como diferenciar as duas, como somar dois vetores, se forem de mesmo sentido, sentidos opostos, perpendiculares, um ângulo qualquer entre si, somar mais de dois vetores, e para terminar, a gente viu como é que se decompõe um vetor. Muito obrigado pela atenção, segue os estudos, e até a próxima aula aqui no Bio Explica. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mais aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Bio Explica. E aí